Entreverei numa tasca Foi num confinamento É um tal de Big Brother Coisa brava, meu irmão Tudo que faz aqui dentro Você vê na televisão No começo eu me dei mal Por ser meio encabulado Com tanta carne sobrando E eu com o espeto enferrujado Com tanta carne sobrando E eu com o espeto enferrujado Como dizia minha avó Quem não pode se sacode Tô na tela do Plim Plim Um vasca no Big Brother Como dizia minha avó Quem não pode se sacode Que a projeira, meu amigo Márcio Correia E canta esta marca comigo, chefe Desça comigo, meu amigo Raoni Vamos indicar com essa indiana agora Era lindo de se ver mulherio pra todo canto Uns homens bem apessoados E uns outros que nem tanto E eu ali só astuceando As mulher com a gente pelada Me forcando na peiteira De bombachita estufada Fica todo mundo olhando até as intimidades É ruim ficar só rufiando e não cobrir de verdade Aprendi dar um jeitinho Em um treta é que eu sou bom Pra poder dar uma lidada Embaixo dos edredons Pra poder dar uma lidada Embaixo dos edredons Como dizia minha avó Quem não pode se sacode Tô na tela do Plim Plim Um vasca no Big Brand Como dizia a vovó Quem não pode se sacode Tem até uma jogatina que eu tiro só de letra Afinal não foi à toa que eu me criei na carteta Vou ganhando as lideranças E fazendo a seleção Apartando suas feiosas E mando pro paredão Tem boia e trago a lafarta E mulherio pra namorar Nem lembro mais que eu deixei Tem umas ervas pra repassar Já tô bem aclimatado Vejam só como é que pode De campeiro e domador Pra um vasca no Big Brand De campeiro e domador Pra um vasca no Big Brand Como dizia minha avó Quem não pode se sacode Tô na tela do Plim Plim Um vasca no Big Brand Como dizia minha avó Quem não pode se sacode Che, estive pensando Acho que vou gasear a salida aí Meu galo, velho Vou deixar contigo Vou te acompanhar Tô fora, che